A gente vai ficar esperando lá atrás do hospital. Avisa quando ele sair, ok? Ele tá indo pro estacionamento. Atenção, já saindo. 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 Imagina, já saindo. Atenção, 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 já saindo. Tôrva assim aí, que como por é foda. Porra, pera! E ainda tem gente que abre a boca pra dizer que o Brasil é o país da impunidade. Não pode até ser. Pra um determinado setor da sociedade. Porque pros demais, pras classes subalternas, pros meros mortais, o bicho pega. Porra pra dentro aí. Porra no porro. Porra, desculpa, porra da puta. E aí, mané. Vocês engordaram o porro, agora não vai assar. Aí, dentro do colchão aí. Pega aí, pega aí, pega aí, pega aí, essa porra. Pega aí, deixa essa porra. Sai. E aí, olha, olha, sai. Na perma, olha aí. Olha aí. Aí, agora vocês vão aprender como é que se assa o porro, filho da puta. Agora vamos lá me descer, não pega aí, filha da puta lá, rapaz. Não, não para a chuta de arcado. Não, eu não fugi. Suas filhas da puta. Suas porra, vai lá. Meus merda. Tem gente que tem reina, gente que passa a brigada. Tamo na guerra. Eu tô comendo, porra. Lava essa merda aí, rapaz. Coréia, meu irmão. Vai tomar no porra, rapaz. Não é um negócio com o polícia, não. Vai morrer. Vai morrer geral. Eu tô comendo, seu filho da puta. Chama o seu fraca. Chama o seu fraca. Não é um negócio com o polícia, não. Lava essa merda, rapaz. Eu pedi pra vocês desligarem, deixarem o meu ligado, mas... Só um instantinho. É rapidinho. É de caras como o Fraga que o bandido precisa quando faz merda. Pronto? E a merda que o Beirada fez mudou a história do Fraga, a história do Rio de Janeiro, e a minha história. O vagabundo tacar o fogo no colé, tá pegando fogo ali. Está todo mundo no corredor central, já. Tá ouvindo aí? Positivo. Daqui, eu acho que é uma longa e duas curtas. Acho que uma doze e duas pistolas. Os caras do DZIP estão amarrados numa grade, tá perto de você aí, ó. Estão querendo derrubar uma porta. Que porta é essa aí? Terceiro comando. Aproxima essa porta aí. Os caras querem entrar na galeria do terceiro. Querem matar todo mundo lá também. Eles querem entrar? Vamos deixar entrar. Vamos deixar eles entrarem. Andréa, deixa a patula em posição, mas não faz nada ter o mandato, tá entendendo? Vamos deixar esses caras entrar lá dentro. Você tá entendendo? Confiou? Fui, tio, corredor. 0-1. Tô na posição. Força a patrulha pra mim. Monitor 4, coronel. Confirma. André, confirma se é uma 12 na mão daquele vagabundo. Eu quero o terceiro! Eu vou querer o terceiro nessa porta! Fora, caralho! Vazinho, coronel. Copione. BR. Comandante, a gente tá tendo uma oportunidade boa aqui. Nascimento, só um minuto. Pra isso, eu preciso da permissão do governador. Só um minuto. Com licença. Comando Vermelho matou as principais cabeças do ADA. Nascimento tá pedindo autorização pra entrar e terminar o serviço. Isso é uma boa ideia, governador. Já resolve esse problema de uma vez. E a população vai apoiar, governador. Ninguém mais aguenta esses filhos da puta. Não, eu não quero o outro cara, Andiru. Cadê o cara dos direitos humanos? Eu já mandei levar pra lá. Deve estar chegando essa hora. Manda o Nascimento ganhar tempo. O governador sabe a oportunidade que a gente tá tendo aqui, comandante. E vocês vão deixar esse cara entrar? O cara chegou pra lá. Ele tá aqui já. Nascimento, vamos lidar com esse problema de maneira impessoal. Tudo bem? Bem, Fraga. Infelizmente, não posso autorizar a sua entrada aqui. Se eu não entrar, coronel, vai ter uma carnificina aí dentro. A carnificina já começou, Fraga. A carnificina já começou. Eu sei, eu sei. Eu quero é ter que tirar o seu corpo de lá de dentro do canal. O que eu quero que você entenda é que minha entrada já foi autorizada pelo seu chefe. Eu vou entrar. Fraga. Colete, pra lá. Precisa. Precisa. Não vou usar isso. Não deixa o colete, Fraga. Se eu entro de colete lá dentro, coronel, eles não vão confiar em mim. André. Que merda é essa? O que é que tá acontecendo aqui? Essa porra não chega perto, não? Não, não. Tô aí. Ele tá exatamente na sua frente, André. Você tá ouvindo aí? Com todo o respeito, com todo o respeito, nós tá resolvendo um problema nosso aí, morô? Resolvendo problema? Deixe aí, Mirada. Tá com uma pistola na mão. Só vai fazer o que nós tem que fazer, morô, seu fraco? Deixa eu te falar uma coisa. Com todo o respeito. O bopo tá aí fora, vai entrar e vai matar todo mundo. Que se foda, nós mata a porra toda que tá aí. Eles tão nem aí pra essas pessoas, Mirada. Pensa, porra. O bopo tá cagando pra esse povo. Caralho. Eles só não entraram até agora porque eu tô aqui. Porra. Ele tá indo bem. Vai com calma aí. Fica calma. Você foi embora. Tu tá fudido. Solta os caras. Garanto. Solta os caras. Faz isso, Mirada. Eu fico aí contigo. Solta eles. Pensa, porra. Solta os caras que eu entro e converso contigo. Faz isso. Faz isso. Solta eles. Solta os caras, Mirada. Você vai garantir, seu fraco? Se eu for embora, tu tá fudido. Vamos acabar com isso mais rápido possível. Solta eles e vamos acabar com isso. Chega de morte nessa merda. Vamos acabar. Faz isso. Solta eles. Olha aí. Solta os caras aí. Solta aí. Solta os caras aí, porra. Vai desamarrar o Jefens, André. Desamarrou um. O cara tá no controle da situação, André. Fica tranquilo. Fica calmo. Ó, abriu a porta, viu? Abriu a porta. Vai soltar agora. Vai sair um. Sai o outro. Fraga entrou. Tranquilo que ele tá comandando, André. Pera aí, André. Pera aí, André. Pera aí, André. Porra. Tem cara na canona, hein? Vem a cara no meio. Carro arrep stellen. No atira, porra. No atira, dinheiro no velo. Ele vai correr. Ele vai morrer. Passar meu carro. Boa chave, meu carro. Mas sabe que ele não vai mais atirar? Vai sim, meu carroão. Tá ouvindo, capitão. Marca o refém! Não vai ter mais tiro. Acabou! Ninguém mais atira nessa merda. Alvindo, capitão. Vacamento. O Matias aproveitou a chance que teve Fez o que aprendeu no BOP Matou o vagabundo pra proteger o refém O problema, parceiro, é que um tiro de 7.62 Faz um furo pequeno na entrada Mas o buraco de saída do tamanho de uma tangerina A equipe entrou e em menos de um minuto A gente tinha resolvido o problema Matias eliminou o cara mais cascudo da história do Comando Vermelho Só teve um detalhe que estragou tudo Aquela porra daquela camiseta Direitos humanos, escrito em inglês e machado de sangue Aquela merda virou manchete no mundo inteiro Massacarnificina total foi o que aconteceu lá dentro O governador vai ter que explicar como é que ele prometeu pra mim que não ia ter massacre Pra imediatamente depois o Coronel Nascimento e o Capitão Matias Executarem os presos a sangue e fio Porque foi uma execução Foi uma execução Mas conta mais detalhes, houve negociação? Não, não houve tempo pra negociação As balas do Capitão Matias com ordem do Coronel Nascimento chegaram primeiro O BOP entrou única e exclusivamente pra matar e matou Aliás, fez o que está acostumado a fazer na favela do Rio de Janeiro Uma limpeza étnica, uma limpeza social É isso que eles fazem, é pra isso que eles são pagos Pra serem covardes O BOP hoje foi covarde no Previnte Assim como é covarde nas comunidades O que eu gostaria, uma vezinha só que fosse É de ver o BOP invadir e prender um traficante num condomínio de luz Mas isso eles não fazem Não é ser o secretário de segurança pública Lá o caveirão não entra Não é comandante-geral da polícia Então o senhor acha que o BOP agiu com muita violência? Foi isso que estragou a operação? O que não podemos admitir é que um representante do estado Seja mais violento do que aqueles que a gente acha que precisa estar preso por serem violentos É um absurdo! Isso tá virando cotidiano Isso tá virando habitual E ninguém acha estranho Ter uma polícia cujo símbolo é uma caveira Ter uma polícia cujo símbolo é a morte Eu acho inexplicável, senhor governador Eu me sinto perplexo O senhor vai ter que dar uma explicação, sim E não adianta dizer que o coronel Nascimento ignorou suas ordens O coronel Nascimento foi covarde, sim Comandou todo o massacre, sim Mas quem manda na polícia é o governador É dele toda a... Pus tudo pra salvar o frago e o cara me esculachou Eu nunca me meti na vida da Rosane depois que a gente se separou Mas casar com ele foi sacanagem O cara me vinha enchendo a cabeça do meu filho de merda Eu acho melhor você nem passar Você leu o jornal hoje? Então por que o Formoso não tá aqui conversando comigo agora? Por que eu não consigo falar com o Formoso? Então quando... Então quando ele vier conversar com a gente A gente fala com a imprensa, Pinheiro Abraço Comandante A decisão de entrar foi minha Eu que matei o vagabundo Deixa eu assumir a responsabilidade sozinho A responsabilidade é minha, André A responsabilidade é minha O comando é meu Coronel, o senhor vai me desculpar Mas se é pra gente cair É melhor a gente cair atirando Nosso batalhão tá jogado às traças Vamos chamar a imprensa, jogar a merda no ventilador Vamos foder esse espelha da puta, coronel Você ouviu, você ouviu minha conversa com o Pinheiro agora? Você tava ouvindo Ouviu? Sim, senhor Então você quer brigar com o governador agora? Pela imprensa? Quer foder com o batalhão? Não quer Lupo, você achou o comandante-geral? Não, ele foi almoçar Então descobre onde ele foi almoçar e me avisa Você já tá com medo de falar comigo? Não tenho medo de falar com eles Depois das acusações do representante da Human Rights Aid Que repercutiu em todo o mundo O Palácio da Guanabara disse que vai afastar dos cargos Os oficiais do BOPE envolvidos na ocupação do presídio Verdade, mas aí você não colocou o Otávio, vai colocar quem então, guarda? Quem vai ser, quem não vai ser, pouco importa O governador, que é o filho da puta do nascimento exonerado amanhã Ok, então vamos resolver isso de uma vez? Vamos colocar lá pra promover logo o subcomandante? O Renan? Pronto, tá aí O governador precisava de um bode expiatório Lutou a morte do Beirada na minha conta Só que pro povo, parceiro Bandido bom é bandido morto Bem-vindo Surpresa boa Bem-vindo Eu gostaria agora de pedir um pouco mais da sua atenção telespectador Da sua atenção telespectadora Queixada, fica mais fechadinho Abre, imperador Governador desse estado maravilhoso Que é o Rio de Janeiro Atenção Sabe o que é isso, governador? Passos largos É o que está acontecendo com a nossa cidade Que está caminhando a passos largos para a barbárie Governador, não exonere o coronel Nascimento Porque se o senhor fizer isso, a coisa vai feder E falo feder com todos os R's Porque o senhor vai estar dando carta branca Para que eles voltem às ruas Rondem os barzinhos As praças, as escolas Oferecendo a droga para os nossos filhos Para as nossas filhas Governador O senhor vai transformar a nossa cidade Numa enorme poça de sangue É isso que o senhor quer? Transformar a nossa cidade Numa enorme poça de sangue? Não! Não faça isso Tome imediatamente uma providência Fecha Queixada, fecha, imperador Faca na caveira E porrada na vagabundagem Larga o aço Senta o dedo O programa do cara está marcando quase 30 pontos Está cheio de carta do leitor A Maria vai virar, governador Irmão, eu sei o que estou fazendo O Nascimento está fora do Bob Até a cadeirinha Diana lá em casa É fã do coronel Nascimento Não transforme essa cidade Numa poça de sangue Combata o tráfico imediatamente É fã do coronel Nascimento Foi assim que o Frague me derrubou do comando do Bob Só que eu não caí para baixo, parceiro Eu caí para cima Subsecretário Bom dia Sou Valmir Magalhães Coordenador aqui da SS Secretário, pedi para eu recebê-lo Por favor Se o eleitor estava dizendo que eu era um herói Não ia ser o governador Quer dizer o contrário Renata Caminho relatório De uma gentileza Depois a gente precisa gravar suas digitais No primeiro dia eu fiquei meio perdido Porra, nem computador tinha A sala Como é que eu podia ser subsecretário de inteligência? Como é que eu podia ficar responsável por todos os grampos do Rio de Janeiro? Isso aqui tudo é grampo? Ali é o monitoramento Você vê que a gente tem as câmeras aí A gente tem acesso a todas essas câmeras da cidade Aqui é o guardião Onde a gente faz e registra todas as interceptações telefônicas Ia ser difícil Mas eu tinha chegado onde Caveira nenhum chegou Na Secretaria de Segurança Eu não ia lutar só contra o tráfico Eu ia poder enfrentar o sistema Comandante, esse Caveira vai foder nossos esquemas aqui no batalhão Mete na primeira operação, toma um tiro Uma bala perdida, um fogo amigo E pronto Enterra com os militares Escuta só Você foi muito bem recomendado nesse batalhão Mas que comandante aqui sou eu Porra Porra, tu vai foder nosso esquema Que foder o esquema o que? Vai dar merda Que que é, Mário? Porra é essa? Tô falando Não pode botar o dedo no Caveira, porra Ordem minha É meu amigo Salvou minha vida uma vez Vou encostar esse bunda rachada aí no canto Esquece essa merda aí, porra Foder meu batalhão aqui Pede pro capitão entrar aí Por sua conta em risco, hein, comandante Parecia que tudo ia terminar bem Mas aí a coisa começou a degngolar Governador, que não era bobo nem nada Resolveu agradar a esquerda Alguém tinha que pagar pelo sangue na camisa dos direitos humanos Permissão pra me apresentar, coronel? Que satisfação, Aspera Só de pensar no Matias vestindo aquela farda azul Me dava urticária O secretário gostaria que o senhor intercedesse Junto ao governador com relação à situação do capitão André Matias Não é justo ele estar naquele batalhão Matias é um dos melhores policiais que nós temos Não é certo ele estar ali, não é... Correto, não é justo O comando da operação em Bangu foi meu, secretário De forma que eu queria que o senhor tomasse isso como um pedido pessoal Bom, coronel Eu acho louvável a sua posição Eu acho que é justo o seu pedido Eu vou falar com o governador, tocar nesse assunto Tenho certeza que ele vai entender Matias, já sabia que o nascimento é filha da puta, parceiro O cara se acha o pica das galáxias Agora, traíra eu não esperá-lo Tá de sacanagem O cara colado lá no governador E tu expulso do bop Filha da puta, assim Não, Fabio, Fabio Se mete nessa porra não, que isso não é assunto seu Tá tenso? Não, é melhor você não se meter Relaxa, Matias Não se mete nisso não Vou te fazer relaxar, confia em mim Vou te colocar num lugar que você vai relaxar Confia Vai relaxar pra caralho, parceiro Aqui que você vai ficar Corra, Fabio Aqui o central é importante Tá olhando essa porra pra mim, ó Eu tentei ajudar o Matias, mas ele não suportou a humilhação Ligou pra Clara Vidal, jornalista mais polêmica da cidade Posso gravar o que você tá falando? Pode, vou repetir E jogou merda no ventilador É uma covardia do senhor governador Colocar a culpa das mortes do presídio em cima de mim O bop tá abandonado faz tempo O policial sai na rua pra matar um leão por dia Eu não aceito essa covardia Principalmente de um governo que só pensa em politicagem Só pensa em benefício próprio O governador ficou puto e o Matias se fudeu de vez Além de ficar no batalhão dos corruptos Tomou 30 dias de cadeia Você entrar? Como é que eu vou tirar você daqui agora, André? O policial do bop responsabiliza o governador Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda Eu não vou entender isso Fazer merda, coronel? Quer dizer que falar a verdade, defender o batalhão e fazer merda agora? Baixa o tom pra falar comigo Só tava falando a verdade, coronel Me respeite, me respeite Baixa o tom pra falar comigo Não vem você me falar em defender o batalhão Você defende o batalhão fazendo o que eu ensinei você a fazer Não é dando entrevista pra jornal, não Você tá preso, velho Se tem alguém aqui, nesse quarto que pode defender o batalhão, você me desculpe, mas não é você Eu posso defender o batalhão na SSI Eu posso fazer pelo batalhão o que nunca ninguém fez pelo nosso batalhão Eu posso fazer Coronel Com todo respeito Esses filha da puta aí O senhor tá se metendo Só quer saber de política A única coisa que vai mudar com o senhor lá dentro da secretaria É o senhor mesmo Se é que já não mudou, né? Pra piorar, o Fraga aproveitou seus 15 minutos de fome e saiu candidato a deputado estadual E claro que todos os intelectuais de esquerda e todos os maconheiros da cidade iam votar nele Eu não quero você parado na frente dele, eu quero você rodando Rodando, não para na frente dele, não Ele tinha que ir em vários escritórios, já me encheu o saco como chefe de onda Imagina o que ele ia fazer se tivesse um cargo público Ia ser foda E a minha família ia ficar no meio do fogo cruzado Pega com as duas mãos, o que não, o Rafa? As duas mãos, o que não, o Rafa? Eu não posso negar, eu gosto de guerra Pra mim, só vive em paz quem aprende a lutar Eu só queria ensinar isso pro meu filho sem ter que me preocupar com a opinião dos outros Bora, Rafa, bora, bora Senta, boa, boa, boa Boa, 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 boa Boa, 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 boa 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 Boa, deixa o gancho Boa 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 Se não gostei sabe de que? O que não gostei? O que não gostei? O que não gostei está monto solta Tá com a pegada aqui, o cara as duas mãos no kimono, o cara essa mãozinha. Eu não queria lutar. Você não queria lutar, você encheu o saco o mês inteiro pra vir lutar? Você não queria lutar, rapaz. Tamo aqui, vamos lutar pra ganhar agora, não perder não, lutar pra ganhar. Eu não sou igual a você de bater nas pessoas, não. Tudo bem? Tá mais calmo? Neto, o problema não é o que o Rafa ouve ou deixa de ouvir. O problema é o que você faz. O cara fala pro meu filho que eu sou um assassino e o problema é o que eu faço. Ele não falou pro seu filho. Ele falou na televisão e o Rafa ouve. Ah, tá bom. Na televisão, pode. Na televisão, tudo bem. Ele falou alguma mentira? Isso é da polícia, Rafa. Não, não, não. Traz um café. Eu não tenho por que discutir com você isso mais. Traz um café pra mim, por favor. Eu não vou ficar aqui discutindo com você a definição de assassinato. Só que eu não vou esconder a verdade do meu filho. E se você não quiser perder o Rafa... O que você acha de mim? Você vai ter que... Esse é o conceito que você tem de mim agora. Não importa o que eu acho. Acontece que se você quiser estar perto do Rafa, você vai ter que falar a verdade pra ele. Não vou mentir pro meu filho. Você vai ter que dar um jeito de explicar pra ele o que você faz da vida, Beto. Atenção, batalhão! Sentiu! Batalhão! Descansar! Meu filho tinha medo de mim. Rosane me achava um fascista. Matias me considerava um traidor. Eu tinha que ficar deprimido, parceiro. Só que eu não fiquei. A minha missão era mais importante do que os meus problemas pessoais. Senhores, o BOP é uma peça fundamental na nossa política de segurança pública. E eu tenho total confiança na capacidade dos senhores. Nós estaremos sempre juntos. Eu meti a cara no trabalho, amigo. Exorcizei os meus demônios na Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Vá e vença, que por vencido não os conheça. Opa e os dois, vença esse cara! Eu fiz o que eu disse pro Matias que eu ia fazer. Transformei o BOP numa máquina de guerra. Comigo, na Secretaria de Segurança, o BOP passou a ter 390 policiais e 16 equipes táticas. Antes, a gente tinha oito viaturas. Agora, a gente operava de blindado e helicóptero. Para certas pessoas, a guerra é a cura. A guerra funciona como uma válvula de escape. A pressão aumenta em casa, o pau canta na rua. Comigo foi sempre assim. A pressão aumenta em casa, o BOP alguém tá space assim. A pressão aumenta em casa. Isso correta em casa. A pressão aumenta em casa para transformar a performance. Simear, mas a pressão aumenta em casa? Simear, mas o BOP... Consistido. O fogo na parte de cima que eles vão vencer. Desculpa ali. Pode entrar, Piero. Manda subir todo mundo. Confiou, Piero? Depois que eu entrei na Secretaria de Segurança, a paz dos vagabundos acabou. A máquina de guerra que eu ajudei a montar quebrou o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Era só uma questão de tempo. Com o tráfico fora da jogada, a farra dos corruptos ia acabar. Finalmente, eu ia foder o sistema. Na teoria, meu plano tinha tudo pra dar certo. Quanto menos maconha e cocaína chegassem nas bocas, menos o tráfico ia faturar. E aí, Marcinho? Tem alguém pra gente aí, filho? Te dá o papo. Tem nada hoje pra te dar, não. Ah, não é que essa, Marcinho. Cheguei aqui, o tio tem que botar um feriado pra você. E se os vagabundos quebrassem, os corruptos iam quebrar também. E se nós estávamos focadão, não. Não está vendendo nada, não, Roger. Ô, bora, pai. Libera o dinheiro aí, filho. Te dá um papo. Só tem 500 reais do gato net. Tu me faz subir aqui pra pegar 500 conto, porra, porra. Mete perto. Fala tua boca, maconheiro. Vai se foder. Vai se foder, meu... Ué, Rocha, que bagulho é que tu come? Se adiantar, dá uma aliviada na minha comunidade, porra. Sem neurose. Quando o arrego é magro, meu, o amor acaba. Para, Santos. Faz o pé lá aí, Gonçalves. Ih, já tem 20 conto aqui, ó. Vem a carteira, vem a mochila dele também. Tira o relógio. Tá bom. Deixa eles aí. Sem a mesada do tráfico, os corruptos não iam se entender mais. Porra, passar o massinho, porra. Aqui, ó. Quer me foder, me beija, caralho. 30 conto por mês. Qual que é? Quer foder meu batalhão? Quer foder o meu comando, porra? Ô, coronel, cada cachorro que lamba a sua caceta, porra. E outra coisa, quem foi que disse que o comando é teu? Comandante, o sujeito já chegou me desautorizando, me desrespeitando, mandando em tudo. Calma, Fábio, calma. Vou ter que prender ele 30 dias e depois eu vou dar um carrinho nele. Capitão Rocha faz parte da base do governo. Mas ele tá me desmoralizando. Mas eu tenho que entender uma série de interesses, ô, Fábio. Quem comanda sou eu, Formoso. Coronel, o que foi? Você quer outro comando? Quer que eu te troque de unidade? Eu te troco. Mas tu vai se foder, hein? Posso dar uma ideia? Você tirou a sorte grande, Fábio. Não desperdice essa chance, não. Comandante, com todo respeito, me escuta. Dispensado, coronel Fábio. Eu ia matar dois coelhos com uma porrada só. Filha da puta. Ia ser o primeiro passo pra varrer a sujeira da polícia militar do Rio de Janeiro. Só que na prática deu tudo errado. O que aconteceu de verdade foi bem diferente do que eu planejei. O que é pra nós aí, filho? Os moradores têm que dar 12 reais pra nós, tá ligado? É bagulho merreca. É só pro morador ter uma televisão em casa mesmo. Nada como uma crise econômica pra aguçar a criatividade. Foi só eu cortar o arrego do tráfico pros corruptos perceberem o óbvio. Qualquer comunidade pobre do Rio de Janeiro é muito mais do que um ponto de venda de drogas. O Rocha descobriu que, eliminando o intermediário, o sistema faturava muito mais. Tava na cara. Era só fazer as contas. E aí, Rineu, venderam muita assinatura aí? E aí, patrão? Daqui a pouco vai botar poste. Ah, poste a gente arromba. Segue aí. Favelado gosta de assistir TV a cabo. E aí, seu Valdir? Favelado bebe água. Favelado acessa a internet. O pessoal tá conectando? Porra, tá todo mundo plugado aí, Sancho. Favelado usa gás pra cozinhar. Ô, tio. Isso aqui tá confiscado. Vou deixar ele. O senhor vai descer a ladeira, vai pegar a primeira esquerda. Lá no Danilo Baiano, lá do sul, vai comprar o gás. Vai lá que vai fechar já. Favelado toma empréstimo. A gente não é que nem banqueiro não, dona Severia. A gente é justo. Mas aqui tem que pagar. Tem que pagar. Olha aí, eu tô metendo o pé, hein? Ó, terei o Cátio. Tranquilo. Toda favela é um mercado poderoso, onde muita coisa é comprada e vendida. O Rocha descobriu que era melhor arrecadar da favela inteira do que de um bando de traficantes fodidos. Era só o dinheiro trocado de mãos que o Rocha cobrava a taxa. A CPMF dos bandidos. Comissão dos policiais militares, filha da puta. O pretexto? Defender a comunidade no tráfico. A realidade era bem diferente. Essa porra de vã vai pagar muito mal, cara. Mal, mal dá pra um, velho. Como é que eu vou dividir com você, acha? Vai dividir não, eu te dou uma livrada agora, vô. A 90% pra gente, 10% pra você. Quem é isso? Tu tá maluco, cara. Eu tenho família pra sustentar. Tá 10% pra real. Não assumir essa porra, velho. Pode quebrar. Onde o Fábio tirava 30 mil por mês, o Rocha tirava 300 livros de imposto. Em quatro anos, o sistema tomou conta de quase toda a zona oeste do Rio de Janeiro. Antes, a gente invadia e os traficantes voltavam. Só que quando os corruptos começaram a ocupar as favelas, os traficantes não voltavam mais. Por um bom tempo, eu pensei que o sistema tava ajudando o Bob. Só que, na verdade, era o Bob que tava ajudando o sistema. É, eu ajudei a criar o monstro que ia me engolir. E o pior é que só uma pessoa percebeu isso. O deputado Diogo Fraga. Sabe o que eu descobri analisando os inquéritos de homicídios nas áreas de milícia? É que começou a morrer muita testemunha. O pessoal do Rocha, mataram meu irmão. Mais de 20 tiros na frente de todo mundo. E antes de morrer, essas mesmas testemunhas davam novos depoimentos. Então quem foi? Olha, quem foi eu não sei. Eu sei que quem não foi foi o Rocha. Pode botar isso aí. Não foi o Rocha. Onde tem milícia, tem lucro e morte. Que são promovidos por agentes públicos da área de segurança. Na prática, milícia é máfia. Você paga pra ela te proteger dela mesma. Com o crescimento das milícias, o Fraga tinha ganho mais uma causa pra defender em nome dos direitos humanos. E como todo bom político, ele explorou isso ao máximo. Porque além dessa violência que o senhor tá vendo aí, eles usam um discurso de legitimação. Falam de proteção, de autodefesa contra o tráfico. Mas na verdade eles querem domínio. Nossa, mas é tiro aberto, hein? O que a gente tá tratando aqui é de máfia, senhor presidente. Porque na prática é isso. Milícia é máfia. É um verdadeiro crime organizado. Dá licença, deputado. Presidente. A mesa concede a palavra, deputado. Fraga, pelo amor de Deus. Você tá falando em máfia, rapaz? Que isso? Máfia é um monte de italiano que gosta de macarrão, rotele, inocca. É, afortunato. Mas tudo na turma do feijão com a coisa. Eu sou um grande apreciador da sua ver, como o senhor sabe disso. Mas o senhor acha que ela se enquadra melhor no seu programa de televisão. Não tem tráfego, sabe disso? Aqui temos autoproteção comunitária. Mas as pessoas tão morrendo nessas comunidades. Autoproteção? Autoproteção? Se eu chamar de autoproteção, você paga pela proteger dela mesmo? Eu vou, eu estou lá. Se eu tenho que ter que estar ativado, por favor, por favor, se eles se protegem. Deputado, decoro. Por favor, eu decoro. Perdão, presidente. Deixa eu te falar uma coisa. A gente tá no ano de eleição. Tá todo mundo aí em campanha. Você mesmo tá em plena campanha. Não de eleição, não de eleição pra mim é como qualquer ano. Mas você sabe muito bem que isso é como qualquer ano. E em ano de eleição vira campanha eleitoral. Não, senhor presidente. Eu só acho que esse assunto aí é mais importante que qualquer ano de eleição. Mas você tá falando do Modest, né? Olha só, eu não tô dizendo que você tá errado. E nem que ele tá certo. O que eu tô dizendo é o seguinte. Em ano de eleição, eu não vou aceitar a ter CBI, não. Você pensa melhor, volta com isso em outro lado. A estratégia do Fraga era bater de frente com o governo. Ele vivia provocando a gente pra ver se saía alguma coisa na mídia. O Fraga queria ser deputado federal. E aquela CPI era o passaporte dele pra Brasília. Só que quatro anos depois, todo mundo ainda acreditava que o meu plano tinha dado certo. O Guaraci tava faturando alto em cima da porrada que eu dei no tráfico. O sucesso era tão grande que ele largou a Secretaria de Segurança e saiu pra deputado federal. Como vai? Tudo bem? Eu tô me adiantando. Como é que você tá? Governador no meio, por favor. Irmão, essa gravata não me convenceu. Amarelo. Tá ótimo. Amarelo é lindo o governador. Até o governador tava colhendo os frutos do meu trabalho. A reeleição dele tava garantida. O problema é que quanto mais votos o Guaraci ganhava, mais o Fraga me criticava. E quanto mais ele me criticava, mais o meu filho se afastava de mim. Se quiser, cara, eu não tô saindo. Tudo bem. Aí. Esse aqui é do Fraga. Fraga. Obrigado, cara. A gente tá indo embora agora, eu posso ir com ela? Claro, você pode ir. Valeu. Obrigado por hoje. Vambora? É, parceiro. Nada é tão ruim que não possa piorar. Depois que o Fraga virou deputado estadual, eu não conseguia mais nem olhar na cara dele. Tá aqui, deputado. É só ela assinar esse termo circunstanciado, comparecer em juízo e tudo bem. Entendi. Toma, Júlio. Leia com atenção, sem pressa. E depois assim... Barata, como vai? Coronel, tudo bem? Tudo bem. Aqui, uma vez. Nada, já tá tudo resolvido. Posso ler o depoimento? Claro. Licença. Escuta, eu ia te avisar. Eu posso ler, Rosane? É meu filho, não é? Eu tenho o direito de ler. Não tem? Fala pra ele não falar comigo. Diz a ele pra ele não falar comigo. Calma. Calma. 100 gramas, barata. Estava comprando pro gabinete inteiro, minha filha? Que discurso moralista. Barata, olha só. Meu filho tem 16 anos. Na nossa época, isso era corrupção de menores. É. E 100 gramas, na nossa época, era tráfico de drogas. Eu já falei pra você não falar comigo. Eu disse pra você calar a sua boca e não falar comigo antes que eu vim forrar de você. Cala a sua boca. Pai! A maconha era minha. Pode colocar ele, meu delegado. A maconha era minha. A dele tá certo. 100 gramas de maconha não é brincadeira. Aliás, você não devia ter dito que a droga era sua. É, ia deixar ela ser presa. Por causa da discussão de vocês. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, Rafael. Aliás, Ju, você vai ter que mandar ela embora, né? Por que eu vou mandar ela embora? Não podia ter exposto o Rafa desse jeito. Ela assumiu o erro dela, Rosana. Não assumiu. O Rafa tá certo. Se tem um problema nessa história, não é ela, não. Bom, se você não mandar ela embora, eu não vou mais deixar o Rafa trabalhar com você. Olha, é isso que ele quer. Exatamente isso que ele quer. Quer que a gente brinque. Quer afastar o Rafa de mim. É exatamente isso. Você acha que o que aconteceu foi uma coisa normal? Eu não acho que foi normal, Rosana. Como também não acho que foi normal a maneira como ele agiu. Ele quis decidir a vida do filho sozinho. Ele não decidiu. Simplesmente ele chegou numa delegacia e o filho dele tava lá com 100 gramas de maconha. Ele quis negociar a vida do filho na nossa frente, Rosana. Ele quer o melhor pro filho. Ele é pai. Você acha que ele não gosta do que quer dizer? Eu perdi a fome, cara. Tô fazendo igual ao meu pai. Porra, claro que eu não queria ouvir o que o Fraga tava dizendo sobre as medidas. Era difícil separar as coisas. E por isso eu não consegui perceber o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. O sistema tava mudando. Tava evoluindo. Antes, os políticos usavam o sistema pra ganhar dinheiro. Agora, eles dependiam do sistema pra se eleger. Entendendo? A quadra de esporte já tá funcionando. As crianças praticando. A praça pública, a fala da praça pública já tá em andamento. Coleta de lixo. Você sabe que tem todo o nosso apoio. O governador tá aqui pra não me deixar mentir. Tem a certeza que faz parte das nossas prioridades o apoio à comunidade. Ó, governador, sem palavras, sinceramente. Só um minutinho. Só um minutinho. Só um minutinho, Padrinho. Ó, Paquito, tira a foto aqui, Paquito. Pô, vai devagar demais. Ó, pô. Calma, gente. Hoje é no amor. Hoje é no amor. Hoje é no amor. Queria agradecer a presença de todos aqui, nossa comunidade. Nós estamos muito felizes por vocês. Mas eu não poderia começar a esse momento sem homenagear três figuras importantíssimas pra nós. Primeiro, nosso ilustríssimo governador Angelino, candidato à reeleição. Muito obrigado, governador. Vai ser reeleito aqui pela comunidade. Tenho certeza disso. Muito obrigado, governador. E paralelo também, registrar a presença do secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Guaraci. Muito obrigado, Guaraci. O Guaraci que vem agora como federal, hein? Fechamento nosso também. E ao nosso eterno padrinho do coração, deputado Fortunato. Muito obrigado, deputado. Só que tem o fã. Vamos junto. Vamos junto. Hoje é um dia de festa, porque hoje se completam quatro anos do nosso centro comunitário de Rio das Rochas. É tudo nosso. Vamos rolar o samba agora e vamos pular essa porra aí. Lembra o que eu te disse antes? Na favela a grana rola, os negócios são fechados, o sistema arrecada a CPMF. Pois é, faltou dizer uma coisa, parceiro. No Brasil, eleição é negócio. E o voto é a mercadoria mais valiosa da favela. Não demorou muito pro Guaraci, pro Fortunato e pro Gelino perceberem que a milícia aumentava a base eleitoral do governo. Quanto mais favelas a milícia dominava, mais votos eles tinham. E aí, Fábio? Tá gostando do barco? Pô, tu tem que me valorizar mais, Rocha. Tô de frente no batalhão, porra. Porra, tu é um goelão do caralho e tá reclamando já, né? Para de reclamar, porra. Já. Pô, Fábio, eu só. Não te trouxe aqui pra isso não, amigo. Vou te mandar logo a real. A gente vai tomar a zona oeste toda. O tanque vai ser nosso e tu vai me ajudar nessa porra, hein? Porra, meu irmão. Vai dar merda isso. Tem mais bico naquela porra do que no meu batalhão. Só um minuto. Ô, Fábio, fica tranquilo, pá. Tá acontecendo uma paradinha agora que vai mudar nossa vida. Fica tranquilo. O que que tá acontecendo? Vai, vai, senhor, tá? Vai, porra! Desligue a chinha, porra! Desligue a chinha, porra! Desligue a chinha, porra! Tá fácil, porra! Bora! Com ele, meu irmão! Com ele, meu irmão! Deixa eu quebrar ele! Com ele! Calma aí, meu irmão! Calma aí, meu irmão! Calma aí, meu irmão! Calma aí, meu irmão! Olha só, sem palhaçada, que é pra ninguém ficar machucado, tá? Quer um delegado? Sim, senhor. Cadê a chave da reserva de armadilha? Me dá a chave logo, porra! Tá cara no chão, cara! Porra! Aí, os posições estão aqui, ó. Alô, fala, sem alma. Boa, filho. Porra, tu vai raspar a paradinha, mas não enterra elas, não, hein? Não enterra não, que a gente vai precisar delas. Valeu. Mas fala aí, Fábio, qual é o teu... Mas tem uma coisa que eu não tô entendendo, pá. Fala, porra! Porra, não era pra encostar o caveira? Era pra encostar ele, mas não é mais, porra. Por quê? Porra, se eu pegar o tanque, meu amigo, vou confiar aqui, hein? Aos corruptos lá do teu batalhão? Porra, tu tá de sacanagem comigo, né? Porra! Você é um brincalhão, né? Porra, namora tua mulher aí, Fábio. Porra, relaxa, cara. Não, tem como andar. É, é, é. Miliciano é tosco, mas não é burro. O bairro tanque era o último reduto do tráfico na Zona Oeste. Lá tinha muito dinheiro e muito voto, mas também tinha muita arma. Vamos gravar, hein? Roda VT. Gravando. Quatro. Três. A milícia nunca ia conseguir tomar o bairro tanque sozinha. O que é que tá acontecendo com a cidade do Rio de Janeiro? O que é que está acontecendo com a cidade maravilhosa? O vagabundo entra numa delegacia de polícia e rouba armas. Armas de dentro de uma delegacia de polícia. E isso não é banditismo, não. Isso é terrorismo. E não me venha com essa de direitos humanos, porque terrorista pra mim não é gente. Não, porque nem é que os direitos humanos não podem gostar do vagabundo. E quando o vagabundo, e quando o vagabundo. Dá um saco de bombom pro vagabundo. Manda rosa pro vagabundo. Você é palhaçada, rapaz. Aqui, fecha em mim. Fecha em mim, imperador. Governador. Sabe o que é isso? Isso é a dancinha. É o que vai acontecer com o seu governo. O seu governo vai dançar se o senhor não reagir. Porque esses vagabundo vão pegar essas armas pra afrontar o seu governo. Mas podemos permitir isso. O que é isso, gente? O que é isso? Eles estão querendo combater o governo que mais limpou essa cidade do tráfico de entorpecentes. Governador. Burrada nele! Ai, secretário. Tem que admitir que o filhado da puta fala bem. Eu também acho. Inclusive, com o meu rapaz. O público Guaraci. E ele tem razão. Se a gente der parte de fraco agora, vamos perder voto. Tem que descer a porrada pra garantir essas eleições de qualquer jeito. Olha, mas pode acabar morrendo gente inocente. Uma operação dessa nação. Com licença, com licença. Governador, material de campanha. Acabou de chegar. Que necessidade das coisas aqui. Sou eu, formoso, certo? Vamos ver o material de campanha. Puta que o pariu! Não acredito! Bemou, muito bom! Olha, muito bom! Você se superou. Ficou ótimo, né? Ficou uma merda. Olha essa gravata dourada. Eu falei que não ia funcionar. Isso não tem empatia com o público. O popular. Olha o dente do fortunato. Esse dente quebrado, isso dialoga com... O popular, entendeu? O cara não faz nada. Tem que refazer o material de campanha inteiro, ok? Provedecer. Governador, a gente já tá devendo um monte de fornecedor, governador. Tão devendo? Paga. Não dá pra votar em governo que não consegue proteger nem delegacia. Ou o governador reagir à altura, ou a imprensa comia o fígado dele. Quantos eram, o senhor lembra? E era nisso que a milícia tava apostando. Oito. Sete ou oito. E eles te agrediram? Entraram aqui, esculacharam todo mundo. Fizeram uma limpa geral. O senhor conseguiu identificar algum traficante da região? Tira aí. Desligado. O que eu vou te dizer agora, não foi o que eu te disse, tá? Não foi o traficante coisa nenhuma. Entraram aqui no outorno. Mostra onde é que é a reserva da maméia. Se referiram à reserva de maméia, se não é terminologia de traficante. Polícia é? Então foi a milícia, ele disse isso? Ele acha que foi a milícia? Não, ele não falou isso. Até porque o cara tava com medo de falar qualquer coisa. Mas pensa bem, o cara é delegado, ouviu o papo deles. Ele entende, né? A linguagem. Mas é possível? É bem possível. Você sabe o que eu penso sobre as milícias. Eu sei, Fraga. Por isso que eu venho aqui direto. Ô, Rafa. Oi. Faz um favor. Traz uma cópia completa do dossiê das milícias para eu entregar para a Clara, por favor. Muito obrigado. Você vai me dar o dossiê das milícias? Isso tudo é muito sério. Eu sei. O que a gente tá falando aqui é do pior problema do Rio de Janeiro. É máfia. Ô, obrigado, Rafa. Eu não tenho dúvida de que a milícia tá envolvida nisso. Você não tem ideia do que os miliciantes são capazes de fazer. Isso aqui é um dossiê com os principais indícios disso tudo que a gente vem falando. Se você me ajudar a expor isso aqui, eu emplaco essa CPI. Toma. Leia com carinho. Vou ler e falar com o meu editor, tá? Licença, coronel. Deixa a porta. Pois não. O governador quer tomar o baiotanque. Sei. Nega a operação e ele acha que aquelas armas estão lá. Você tem material de lá? Tenho, sim. Então mobiliza a equipe inteira que eu quero escutar tudo, tá? Deixa comigo. A gente tem pouco tempo. É, parceiro. A milícia tinha tanta certeza que o governo ia expulsar os traficantes do tanque que já estava até recrutando gente para impedir que eles voltassem. E para meter medo em traficante, amigo, nada melhor que um caveiro. Aí chegou. Fala, Fábio. Hum. Fala, Fábio. Fala, Fábio. Fala, Matias. Fala. Fala aí, cara. Dá cerveja aí, por favor. Beleza, querido? O que você quer aqui, meu? Quero contigo a simplicidade. Dá uma olhada na comunidade, parceiro. Olha só. A mãe pode andar com o filho tranquilamente. As franches estão funcionando. Olha a PM ali, ó. Ninguém precisa esconder mais carteira para trabalhar, não, parceiro. Mas não foi sempre assim, não. Só quero um salseiro do caralho, parceiro. E agora é roubo zero. Não tem mais roubo. Ela tá bom de morar pra caralho. Beleza, mas eu conheço, mas... Porra, Matias, é o seguinte. Fiquei sabendo que a polícia vai fazer uma mega operação no tanque. Se a PM invadir, fica fácil pra gente ocupar, parceiro. E eu não conheço pessoa melhor pra tomar conta pra manter aquilo lá como você. Eu? Caveira, porra. Gente que vagabundo tem medo, porra. Tu não é caveira? Mas tu vai entender o que eu tô te falando. Padrinho, tá na escuta? Pode falar, Rocha. Padrinho, é o seguinte, como é que a gente faz pra devolver um amigo pro bop e reajudar ele? É firmeza, eu posso confiar. Mais do que firmeza, Padrinho, 100%. Melhor caveira que a gente tem. Vai ajudar a gente no projeto lá. Pega o RG dele aí e manda ele se apresentar segunda-feira. E aí, Matias, vai voltar pro bop ou não vai? Ei, patrão, vocês prefiram as avanças? Ei, não. Ninguém pegou essa parada, não, porra. Já tá ligando o gajo. Bem que a gente pede a gente agora. Eu entrei naquela reunião pra dizer que os grampos provavam que os traficantes não sabiam porra nenhuma das armas roubadas. Boa tarde, senhores. Desculpa o atraso. Mas assim que eu passei pela porta, eu fiquei mudo. Estava revendo o material da inteligência? Secretário, nossa opinião continua a mesma. Não há nenhuma razão que justifique a invasão. Subsecretário, o governador mandou invadir. E nós temos informações seguras no informante do coronel Fábio, certo, coronel? Positivo. De que as armas estão lá. Inclusive, tô achando aí que esses traficantes estão te enganando no telefone. Secretário, se eu me discuto com todo respeito, mas eu tenho 300 horas de gravação telefônica aqui. São 300 horas de gravação contra a opinião de um informante que só o coronel Fábio conhece. Secretário, com todo respeito, o meu informante é de confiança. Coronel, nós podemos saber o nome do seu informante? Nascimento, eu quero saber se nós podemos saber quem é o seu informante. Sua operação tá errada, Formoso. Essas armas não estão lá, a operação tá errada. Secretário, se a inteligência tá correta, não tem por que a gente invadir. Vou consultar o governador, só um minuto. Telefone pro doutor Goracinho. Telefone pro senhor. Obrigado. Alô? Moroso, eu não vou falar pro governador. Correto. Correto. O governador mandou proceder com a operação. A gente vai invadir. Com licença. Com licença. Pera, Lucas. Posso falar com você um minuto? O que que o senhor quer? Quero saber como é que você voltou pro BOP. Se o senhor não sabe, porque com certeza não foi o senhor que me ajudou. Permissão pra me retirar. Permissão concedida, André. A polícia do bairro tanque era tão corrupta que nem eu tinha conseguido tirar os vagabundos de lá. Pra tomar o tanque, só fazendo uma mega operação. Mas isso, o governador não queria. Em ano de eleição, não pode morrer inocente. E foi aí que o Matias teve uma ideia genial, mas perigosa pra caralho. Ele entrou no tanque, em plena luz do dia, e passou devagarzinho, bem na frente dos vagabundos. Olha o cara aí, ó. E aí, fita. Era arma pra caralho. Se alguém desconfiasse de alguma coisa, o Matias tava fodido. Só que o Matias foi disfarçado de corrupto. Esses vagabundos acharam que tava tudo entre amigos. Vem, companheiro. Vem. Pode ir. Bocão? Moraes? Banca lá embaixo pra mim? A equipe passou a noite na DPO. Um ponto estratégico da favela, esperando o dia arranhar. Esperando a gente invadir. Bora, bora, bora! Bora! Vai, bora, bora, bora! Vai, bora! A gente tá ligado pra mim. Vai, bora! 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 Vai, bora, bora! Vai, bora, bora! Não vai, bora! Vamos, pôr conversa! Pega lá atrás! Não, não, não. Não, não, não. Não, não. O caveirão seguia eles até onde dava. Quando o comboio batia no beco do felta, ele resistia. Segurava todo mundo até o bonde vazar na direção da DPO. Os PM de lá nem viam os jogabundos passarem. Era um jogo de cartas marcadas. Só que nesse dia, parceiro, não eram os PMs arregados que estavam na DPO. Eram os caveiros. Onde eles eram um espetáculo dele? Onde eles eram? Atira! Onde ele era? Ele era um espetáculo! Onde ele era? Ele era um espetáculo... Ele era um espetáculo. Um a um, os traficantes do bairro Tanque iam morrer. A Zona Oeste inteira ia ficar nas mãos do Rocha e ia virar a base eleitoral do governo. É, Zé, não acha que tá tudo aí? Liga pro coronel. Liga pra ele. Mostra as armas, Bocão. Pede pra ele mostrar as armas aí. Fala aí, Zé, não mostra aí. Só essas armas, não. Essas armas não são da delegacia, não. Você tá gravando isso aí, Valmir? Sim, senhor. Sabe como devia chamar essa operação? Não, senhor. Operação Iraque. A estratégia do sistema tava muito bem montada. O dono do tanque podia até escapar, mas ele nunca ia ter coragem de voltar lá. O vagabundo ali, ó. Vagabundo, Pelpa! É o Pelpa! Deixa que o Bob ia acabar com ele, Fábio. Tantui, quem for, cão? Ali! Operação, ele tem um! Falei, cara! Ah, eu não falei que o Bob ia pegar eles? Aí! Sai! Perdeu! 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 Perdeu, perdeu! Só teve um problema. O Rocha foi chamar justo o Matias pra trabalhar com ele. Quem treinou o Matias fui eu, parceiro. Ele não ia largar o osso até encontrar aquelas armas. Só podia dar merda. É o senhor que é o dono? Sou eu, sim. Então o senhor vai fazer o seguinte. O senhor vai me dizer agora onde é que estão as armas da delegacia. Que arma de delegacia? Eu não sei de arma nenhuma, não, porra. Sai, não. Não sei de arma de delegacia. Onde é que estão as armas? Eu não sei, porra, de arma. Eu tô falando, porra. Onde é que estão as armas? Que arma? Eu não sei. Vamos negociar, porra. Eu não sei de arma. Escuta aqui, ô vagabundo. Não tem negociação, não. Eu quero saber onde é que tá a porra da arma. Eu não sei de arma, porra. Fala, porra. Fala, caralho. Fala, porra. Eu não sei, porra. Eu tô te falando que eu não sei, porra. Vamos trabalhar ele, Zé. Vamos trabalhar. Pode enlustar. Boa, tá demorando muito essa merda. Vou conferir logo essa porra. Vem, Nunes. Marreco, vem. Sumi o negócio. Tá foda, Zé. O cara não vai falar. Ele não sabe nada. Olha pra mim, filha da puta. Você vai me falar onde é que estão as armas da delegacia agora, entendeu? Não tô comigo, porra. Não tá contigo, não? Tá contigo, sim. Me fala onde é que tá essa porra agora. Me fala, filha da puta. Não tô comigo, porra. Não tô comigo. Você não quer cooperar, não? Eu não sei. Não vai cooperar, não? Não tô comigo. Bota ele no saco de novo, bocão. Que porra é essa, Rocha? Tá maluco, porra? O cara era o dono do morro e é meio da porra das armas, rapaz. Parabéns. Excelente trabalho do Bop, capitão. Era em cima dele que a gente tava atrás, não é não, plano? O que tá acontecendo, Fábio? Com pena de vagabundo, Matias. Bocão, tatuí. Desce com o dono que eu vou ter uma conversinha com o coronel Fábio. Porra é essa, coronel? O que que tá acontecendo? Eu tô sentindo cheiro de merda. Quem é o informante? Procurar e te aviso. Quem é o X9? Você vai fazer o seguinte. Você vai me ligar até mais tarde, vai me passar o nome e o número do X9. E eu quero isso pra hoje. Entendido, Major? Parou! Que merda é essa, Russo? Que porra é essa, Marreco? Que porra é essa? Tu matou ele, porra! Porra, tu não pediu pra encostar o cara, porra? Tá encostado, caralho. Que que é? Vai acender velhinha agora pro caveira, porra? Marreco. Marca 15 minutos. Informa o superior do dia, essa porra. Fala que essa bala veio da puta que o pariu. E aproveita e fala que eu e o comandante Fábio... Não estávamos presentes no local, certo, Fábio? Vambora, Fábio. Vamos embora, porra. Bora, Fábio. Vambora, Fábio. Eu vou investigar a morte dele, secretário? Estou esperando o resultado da balística, coronel. Balística é a seguinte, Fábio. André morreu com um tiro nas costas, longe da patrulha dele, e as armas não estavam lá. Nascimento, não entendo sua dor. Sei que esse é um momento de emoção. Mas você precisa entender que a população apoiou a operação. Onze traficantes mortos e quinze armas apreendidas. O que aconteceu com a matriz foi uma fatalidade. Podia ter acontecido qualquer um. Matiz não era qualquer um. Fábio. Ei, funeral. Fogo! 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 E... E... Jão! Amém. Coronel Faga, posso falar com você um minuto? Coronel, uma perda inestimável pela nossa corporação dos sentimentos. Com licença. Eu vou investigar a morte dele. E eu vou descobrir o que aconteceu com o André Faga. Se você sabe de alguma coisa, eu acho melhor você me dizer agora. Nascimento, o André também era muito meu amigo. E eu acredito nos meus homens. Caso o senhor descubra alguma coisa nova, me avisa. Porra, tô te avisando, vai dar merda. Vai dar merda por quê? 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 Vai dar merda. Você queria que eu fizesse o quê? O cara chega, bota a mão no meu peito... Porra, e aí? Eu ia ficar parado? É o quê? O Nascimento me cobrando? Quem tá te cobrando? Nascimento, porra. Ah, foda-se o Nascimento, porra. Conjac, não café aí, por favor. Mágua ou não é miel? Olá, Rocha. Beleza? Comandante. Meu amigo, olha só. Nascimento não tem como provar nada contra a gente, não. Querendo, mas é o seguinte, parceiro. Se der merda pra mim, vai dar merda pra você. É bom que você lembre disso. E é bom que você saiba que agora é tudo 50-50. 50-50 é um caralho. Caralho não. Taxa do eu sei, Rocha. Taxa do quê? Ih, tá de poupa giria? Esqueceu, porra. Quem quer rir tem que fazer rir. Que pariu. Cojac, pendura essa porra aí. Tô indo, Nunes. Fica na conta dele agora, hein, Cojac. Tô indo, Nunes. Vai que tá a pista. Como oceano, né, meu chefe? Tá salgado, né? Eu demorei muito pra perceber que o meu trabalho no governo não tinha nada a ver com segurança pública. Valmir, é o seguinte. A gente não vai renovar os pedidos de interceptação telefônica da operação do bairro Tanque. Olha, desculpa, o coronel Nascimento... É só isso, Valmir. Era tudo estratégia pra ganhar voto. Pra eles, a morte do Matias não significava nada. Na mídia, a operação tinha sido um sucesso. Era só isso que importava. Você ligou pro Rafa? Ligou. O que que foi, Beto? O que que tá acontecendo? Mataram o André. Eu tô sabendo. Você tá se cuidando? Eu não sei o que tá acontecendo. Eu vou descobrir. A gente nos falava já um... Há um tempo. Beto... Ele tinha razão. O André tinha razão. Beto, eu quero saber do Rafa. Eu tô triste por causa do André. Mas eu quero que você ligue pro seu filho. Se afasta as pessoas de você, Beto. Não faz isso com seu filho. Ele só tava defendendo a amiga dele. Você devia ter orgulho. Não deixe o tempo passar. Fica esperando ele querer conversar com você. Chama o Rafa pra conversar. Fica, Tamiro. Fica na rua. Fica não tentei. Fica na rua. Fica na rua. Fica do resultado. Fica doach. Fica doach. Puxa, puxa, puxa. Deixa em frente. Deixa em frente. Vamos lá. Vamos lá, cara. Não para! Você acha que eu acreditei que aquela maconha era sua? Essa ajuda deve ser muito gostosa para você assumir 100 gramas de maconha na minha frente. Não tenho medo de você. Eu não quero que você tenha medo de mim. Eu quero que você saiba que seu pai sou eu. Eu sei. Sabe? Eu sei. Sabe mesmo? Eu sei. Vai ter que dar o braço se você pegar de mim. Vou deixar. Vou deixar. Você só pega quando eu deixo. Fala, Valmir. Fala, Valmir. Sabe por que vai continuar, Valmir? Você sabe por que vai continuar? Porque o que esses caras querem é voto, Valmir. Eu não quero voto. Eu quero saber quem matou o André. Vou te agradecer, então. Tô com meu filho aqui e a gente se fala depois, tá bom? Tá bom. Valeu, obrigado. Esse amigo seu morreu na operação? Tem a ver com os milicianos de roubar as armas? O que te falou isso? Eu aposto um ano do meu salário quando foi a milícia que roubar as armas. E eles vão invadir a comunidade... Até toa com essa matéria. Às vezes seja a reportagem investigativa. Investigativo? Precisa de mais fundo, Clarinha. Precisa de documentos, fotos, defoimentos. Se infiltra, sei lá, se desfaça. Vai ter o jeito. Camila, espera aí. Me dá a capa, então. Traz a matéria, tá? Você me dá a capa? Vamos dar um pial fixo agora. Hoje, o celular você vai botar na bolsa de algum inquérito. Eu quero escutar tudo que o Fraga conversar com essa jornalista, entendeu? Coronel, o cara é deputado, coronel. A responsabilidade é minha. Aí, parceiro, tô ouvindo direito. Tá tudo chiado ainda. Vou pegar o sinal. Vou gravar. Gravando. Tá conseguido? Se dependesse do Rocha, a milícia ia entrar no bairro tanque devagarzinho. Ninguém ia nem perceber. Olha isso aqui, Clarinha. Isso aqui. Tá vendo esse arraspado aqui, ó? Aqui, tá vendo? Onde? Esse branquinho aqui? Isso, isso. O que que tem? Então, tô achando que é o brasão da polícia. Eles arrasparam pra poder disfarçar, entendeu? Só que eleição tem data marcada. Neguinho pressionou. E o Rocha montou o acampamento na casa de uma viúva. Tem que dar um jeito de entrar. Calma, calma, calma. Tem que dar um jeito. Calma. E o gás? O gás deu 8600. Isso aqui ajuda a afastar a tristeza, que é uma beleza. Quando o tanque saísse da mídia, a milícia provavelmente ia tostar a coroa no microondas. Calma. Primeiro mês adiantado. O sobado dela ia vir a sede da Patrulha da Justiça e o Rocha ia cair de pau na favela. Um plano quase perfeito. Olá. Acho que eles estão indo lá. Calma, calma, Clarinha. Calma o quê? Vamos lá. Deixava a câmera pra ninguém ver. Vem. As fotos eram mais do que suficientes pra matéria de capa. A jornalista, amigo, é curioso. A Clara não ia sossegar enquanto não descobrisse o que tinha naquele sobrado. Como é que tá essa parada aí? Qual é que eu acho? Aranha, canta aí. Fica de olho com esses caras são foda. Quanto mais ele se aproveita... Fala aí, meu padrinho. Fizemos recolhe. Caralho, porra. Eu não falei que não é pra andar com essas armas lá no tanque, porra. A gente foi lá rapidinho e já voltou, meu padrinho. Quem que ficou na base? Quem ficou na base? Ninguém, porra. Como ninguém, porra? Ninguém. Meu caralho. Isso tudo de sacanagem comigo, né? Porra, Nunes. 20 anos é sacanagem, porra. É como eu falei pra vocês, o preço é 700. Ok, capitão. Quando o jornalista sente cheiro de furo, ninguém segura. Tá meio bagunçado, mas vocês podem dar uma olhada e eu volto já, ok? Tá. Obrigada. A Clara passou a lábia na viúva, meteu mundos e fundos e a viúva foi na onda dela. Alô. Oi, Donalgo. Pode falar. Não, eu não vou pagar mais nada além do que a gente combinou. Que casal, Donalgo? Ser humano é assim. Carinha. Cada um adianta o seu lado. Isso aqui. Alê. Pega a câmera. Traga, é a Clara. Traga, eu tô aqui no bairro tanque. Fazendo o que, Clara? Achei os caras que roubaram as armas da delegacia. Agora eu tenho certeza que foi a milícia. Claro, me escuta. Me escuta. Sai daí agora, Clara. Essas pessoas são muito perigosas. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Não, cara. Eu entrei na casa. Você não vai acreditar. Eu achei o comitê de campanha do governador. Tem cartaz, tem banner, tem tudo. Tá cheio de foto do governador com o Fortunato e com o Guaracin. Clara, você tá com quem? Você tá sozinha? Calma. Tá falando com quem, Piranha, no telefone? Dá essa porra aqui. Calma, calma. Tão fazendo o que aqui? Calma, tá aqui. Calma, 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 gente! Calma! Clara! Que que foi? Cadê a chave? Calma. Que que aconteceu? Os miliciantes pegaram a Clara. Tem pelo menos 20 anos de cadeia aqui pra gente. Ah, é? Eu tô X9? Não. Tá o quê? Tá com medinho? Tá com medinho, filha da puta? Tá com medinho? Calma, calma! Calma, calma! Leva essa piranha pra sala. Leva essa piranha pra sala. Levanta, caralho! Me dá a chave. Deixa a polícia resolver, pelo amor de Deus. Não vai me acessar se meter. Polícia é justamente o problema, amor. Me dá a chave. Me liga, calma, por favor. Diogo, pelo amor de Deus. Diogo! Deputado Fraga, quem mais sabe que você tá aqui? Vai querer ir com esculacha, então. Esculacha não, chefe. Bonitinha. Deixa eu brincar com ela antes. Acaba com ela, então. Depois limpa a bagunça. Tira a roupa! Não! Tira a roupa, pô! Deligado. Não é nada? Aí, deputado, pois é. Sem materialidade fica difícil, entende? Tem testemunha, não tem nada. Olha só. Qualquer corpo que foi encontrado, qualquer indício, o senhor vai ser o primeiro a ser informado, viu? Ela tava no telefone comigo, dizendo que tinha encontrado as armas roubadas quando foi interrompida. É lógico que ela foi surpreendida pelos caras. Você tem que publicar isso, Camila. Não tenho nada que publicar, Fraga. Eu não tenho prova. Que provas, Camila? Eu convino ao nosso parceiro. Eu tô de mãos atadas. Você tá com uma funcionária desaparecida, isso sim. É óbvio que a milícia matou a Clara e jogou o corpo dela fora. Que corpo, Fraga? Ela tava trabalhando pro seu jornal. O trabalho dela é esse, deputado. Ser ou não seres, a questão, parceiro. O que será mais nobre pra milícia? Matar os velhos que entram na nossa vida? Ou viver curtindo a onda tomando uma cerveja? Fala aí, Gonç. Porra, para de falar essa merda aí, ficar citando a bíblia nessa hora, velho. Que bíblia, animal? Isso é novela, burro pra caralho. O que era pra tá aqui era um... A Jorge tem certeza que essa jornalista ligou pro Fraga? Agora, Cia, tem três minutos de ligação aqui. Ela ficou o que de historinha com ele? Abriu o bico, porra. Tá aqui, pá. Isso é muito sério, hein, deputado? Nós vamos fazer o quê? Nós? Vocês vão fazer. O Fraga é problema de vocês. Deputado. Fica tranquilo que o Fraga é problema nosso. E problema nosso a gente resolve. Passar bem, Guaraci. Achei os caras que roubaram as armas da delegacia. E agora eu tenho certeza que foi a milícia. Claro, me escuta, sai daí agora, Clara. Não, calma. Essas pessoas são muito perigosas. Você não vai acreditar. Eu achei o comitê de campanha do governador. Tem uma catástrofe, tem banner, tem tudo. Não, você é cheio de foto do governador com o Fortunato e com o Guaraci. Quando foi isso, Valmir? Ontem à noite. Tá no sistema já? Não, não. Tá aqui só no meu gravador. Foi como se eu tivesse levado um soco. Uma tacada só. Eu tinha descoberto que não era só a milícia que tava por trás do roubo das armas, do sumiço da Clara, do assassinato do André. A milícia não ia fazer campanha pro governador e pro Guaraci de graça. O buraco era muito mais embaixo. Eu tava cercado de inimigos. Os inimigos verdadeiros. A Secretaria de Segurança era o coração do sistema. A segurança pública do estado do Rio de Janeiro estava nas mãos de bandidos. E eu não podia confiar em ninguém. Nascimento? O roubo das armas e a morte do Matias não significavam muita coisa pro sistema. O sistema é pautado pela política. E a política só respeita a mídia. Só que dessa vez a milícia tinha matado um jornalista. O sistema ia ter que correr atrás. Valmir, secretário. Valmir, grapeia esse número pra mim. Esse é o telefone do deputado Fraga? Grapei, ó. Já foi interceptado. Como assim? O Coronel Nascimento mandou interceptar. Tá, então me dá uma cópia da gravação e pode deletar o arquivo. Acabou de levar. As provas tinham sido queimadas no Vigão Ondas. Faltava testemunho. Tava na cara. O sistema ia matar o Fraga e não ia demorar muito. O Fraga era a bola da vez. Que pariu, Rosana. Rosana e Roberto de novo. Tô chegando aqui na sua rua. Vou ficar te esperando na porta do seu prédio. Ouviu? Assim que você pegar esse recado, tô na porta do seu prédio. Vai me encontrar lá. Seu pai te ligou hoje, Rafa? Por quê? Não. Só pra saber. Mãe, olha lá meu pai. Seu pai? Vem, vem. Ai. Tchau, não sai do carro, Rosana. Vem, vem. Rafa. Pronto. Berro, vai. Rafa, fala comigo agora. Rafa, fala comigo agora. Filho, diga ele ali. Vai, vai, vai. Meu filho! E aí? E aí, o que mais que eu falo? A cirurgia vai demorar de sete a oito horas. Porque... O tiro pegou no rim dele. Falou que ele vai... que... Meu filho... Eu volto, eu volto. Mesmo sem querer, o sistema acaba machucando a gente onde mais dói. Eu vivi a minha vida inteira acreditando que a polícia podia fazer a coisa certa. E de uma hora pra outra, toda aquela certeza tinha ido embora. Eu não tinha mais alternativa. Eu tinha que bater de frente com o sistema. O doutor, tem uma blitz em frente do seu condomínio. Como é que é, brother? Tem uma blitz em frente do seu condomínio. Eu posso parar, doutor? Só que no Brasil é muito difícil prender a autoridade. Encosta aí que eu vou enquadrar esses caras. Político, então, nem se fala. Encosta a porra do carro aí. Imagina a merda que ia dar se o Bop trabalhasse deputado corrupto como trabalha traficante. Faça essa arma, rapaz. Quem me encarregava dessa operação, hein? Sou eu. O que é isso? Olha pra mim! Se acontecer alguma coisa com meu filho, se acontecer alguma coisa com qualquer pessoa da minha família, se o meu filho morrer, eu vou matar todo mundo. Você tá entendendo? Olha pra mim! E o primeiro homem vai ser você, seu f... Excelência! O senhor mandou abrir a CPI esse mês. O que é isso? O que é isso? Você olha aqui. Já leu o jornal? Jornalista morta, porra! O senhor intimou o coronel Roberto Nascimento a depor. Uma CPI em época de eleições favorecerá esse senhor! O senhor é um moleque! Se tiver uma CPI, eu vou ser o relator, excelência! Relator, uma porra! Porque nessa CPI, deputado, o senhor vai ser o investigado. Moleque! Moleque, é você! Eu lhe espero no plenário. É lá! Calma! Calma! Bom, inicialmente eu gostaria de dizer que o governo do estado defende a instauração da CPI. E espera que os nossos ilustres deputados nos ajudem a descobrir a verdade. Eu gostaria também de dizer que as investigações sobre o paradeiro da jornalista e do fotógrafo foram transferidas pra delegacia anti-sequestro. Uma vez que sem corpos não há nenhuma evidência, eu repito, nenhuma evidência de que eles foram assassinados. A única evidência que nós temos até agora, meus senhores, é que a gravação telefônica do deputado Fraga foi obtida através de uma escuta telefônica ilegal que o coronel Roberto Nascimento mandou fazer na casa da sua ex-esposa pra espioná-la. Bom, o governador evidentemente já exonerou o coronel Nascimento do seu cargo e a polícia militar iniciou o seu processo de expulsão. Bom... Amém. Para os políticos, não era interessante que eu morrisse logo antes de depor. Eu ia virar mártir dos direitos humanos em plena CPI e o Frag ia transformar o governador em suspeito de assassinato. Só que o sistema não tem planejamento central e nem diretoria, parceiro. O sistema é um mecanismo impessoal, uma articulação de interesses escrotos. Bora, pessoal. Na hora. O governador fez o que era melhor para ele, manchou o meu nome e acabou com a minha carreira na polícia. Eu tenho o que lutar. Qualquer coisa sem ele. A tática da milícia ia ser diferente. O Rocha sabia que se o bicho pegasse na CPI, os políticos iam botar tudo na conta dele. Paranha, vê onde é que ele tá aí. Onde é que tu tá, parceiro? Aqui na frente do roteco, valeu? A gente vai ficar esperado atrás do hospital, talvez eu vou ter isso aí, velho. Para a milícia, quanto mais cedo eu morresse, melhor. Ele tá indo de estacionamento. Aí, o cara tá saindo, tá na porta. Arrasa daí, parceiro, arrasa daí. Paraná, paranza aí. Paraná. Paraná! 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 A minha sorte foi que eu descobri os meus guardadeiros inimigos há tempo. Quando eles vieram, eu não estava sozinho. De novo, a énergie é um peito para fazer umino. A maneira que eles são mais fãs do que eu toque, mas eles são mais fãs do que eles ficam. O que eles ficam a sua causa! Alguns os homens estão envolvidos! Eles hãs se tiraram a cabeça do menor! Parece que quem são fãs do que é a pessoa. Hoje em dia cumpriam um mapeleiro. Se escuta para lá de novo. Se escuta para lá de novo. O filho da puta escapou, mas a minha guerra contra o sistema estava só começando. Agora era pessoal. Eu ia continuar lutando, só que de um jeito diferente. Por favor, senhores, eu peço silêncio, silêncio no plenário, para que possamos ouvir as palavras do depoente coronel Roberto Nascimento. Minutinho, por favor, eu gostaria de tecer algumas palavras dessa palhaçada. Essa CPI foi aberta e vécu para as eleições. Ela vira campanha eleitoral. O senhor é palhaço. O senhor não é membro dessa CPI, portanto o senhor não tem direito à palavra. Vou botar seu microfone. Tiago Fraga é um palhaço. Tô armando e pode a nossa cidade. O senhor tá armando e pode a nossa cidade. Por favor, senhores, vamos às perguntas. Coronel Nascimento, o senhor está pronto? Podemos começar com as perguntas? Se me permite, deputado, eu gostaria de dizer algumas palavras antes de começar a responder as perguntas. Pois não, o senhor tem um tempo que julgar necessário. O meu nome é Roberto Nascimento. Eu sou tenente coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E eu dediquei 21 anos da minha vida à polícia. De modo que não é fácil o que eu vou dizer aqui agora, mas a verdade é que a PM do Rio tem que acabar. Por favor, quando meu filho tinha 10 anos, ele me perguntou por que meu trabalho era matar. O meu filho Rafael, que tá agora no hospital, vítima de um tiro de pistola. E eu não sei responder a pergunta dele. Eu tenho 21 anos de polícia, eu não sei dizer por que eu matei e por quem eu matei. Mas o que eu posso afirmar com certeza, senhores deputados, é que o policial não puxa esse gatilho sozinho. Deputado Fraga, metade dos seus colegas aqui nessa casa deveria estar na cadeia. Por favor, senhores, eu peço silêncio para garantir a palavra do depoente. Por favor, vamos manter o silêncio. Por favor, por favor. Metade é pouco, deputado. Aqui tem uns seis ou sete de ficha limpa. Senhores, vamos manter o silêncio para garantir a palavra do depoente. Por favor. Deputado Fortunato, o senhor é chefe de uma das maiores organizações criminosas dessa cidade. Por favor, vamos manter o silêncio. Por favor. O senhor age em parceria com o comandante, o ex-comandante da Polícia Militar do Estado do Rio, o ex-secretário de Segurança, o senhor Guaracino Ovais, um dos piores bandidos que eu tive o desprazer de conhecer na minha vida como policial. E eu posso afirmar aqui, deputado, que o governador do Estado do Rio de Janeiro está diretamente envolvido nos crimes investigados aqui por essa casa. Eu afirmo que o governador do Estado está envolvido nos crimes investigados pelo deputado Diogo Furaga. Deputado Fortunato, o senhor é mandante de mais de 20 assassinatos na zona oeste da cidade. Entre eles, o senhor é mandante do assassinato do meu amigo, capitão da Polícia Militar, André Matias. Senhoras, por favor, vamos manter o silêncio, por favor. Eu fui para a CPI do Fragma para detonar o sistema. Eu fui lá para falar a verdade, para dizer o que eu estava sentindo. Contei tudo o que eu sabia, reconheci meus erros e falei por mais de três horas. Eu dei porrada em muita gente. Eu tenho muito político corrupto na cadeia. Por causa do meu discurso, teve filha da puta que foi para a vala muito antes do que eu esperava. Foi a maior queima de arquivos da história do Rio de Janeiro. E mesmo assim, o sistema continuava de pé. Tira o ouro, põe na âncora essa merda aí. O sistema entrega a mão para salvar o braço. O sistema se reorganiza, articula novos interesses, cria novas lideranças. E olha isso. Mais quatro anos. Parabéns. Parabéns a todos. Enquanto as condições de existência do sistema estiverem aí, ele vai resistir. Todos nós sabemos que o deputado Parací se elegeu com dinheiro do crime, com dinheiro da milícia. Se o senhor se o efetivar como presidente dessa comissão, estarão atestando que são como ele, verdadeiros bandidos travestidos de representantes do povo. oriundos de uma política injusta. Calme-se, deputado. O senhor não tem perdido para ser parlamentar, seu deputado. Eu não admito que o senhor duvide da minha idoneidade. E da idoneidade dos meus colegas. Não pode ser o representante do povo, meu deputado. Eu fui eleito democraticamente presidente deste conselho. Democraticamente, eu fui eleito. Eu fui eleito. E o senhor vai ter que engolir suas palavras informatórias. O que não engula é seu estoque de crime. Porque eu vou assumir as minhas funções aqui. E até o senhor quer não. Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? É. E custa caro. Muito caro. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, os policiais e os milicianos matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que existem as favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília e que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Pra mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente. 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 Sem saber até quando ainda estou vivo Sem saber o calibre do perigo Eu não sei Da onde vem o tiro Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo Sem saber o calibre do perigo Eu não sei Da onde vem o tiro Por que caminhos você vai e volta Aonde você nunca vai Em que esquinas você nunca para